A gente pode começar com ele, é um mito que eu estou inventando agora, vamos ver se é verdade, se não é, que as pessoas acham que quando você, sei lá, quando começa a beber vinho, não sei, se torna sommelier ou estudante de vinho, a pessoa acha que você só toma vinhaço, e vinho caro e tal, e isso aí é um mito também, não é verdade isso, né? É um mito também, né? É um mito também. Então, aquela coleção de rótulos que eu tenho lá, os meus álbuns de rótulos, são vinhos espetaculares, são vinhos maravilhosos que certamente eu não bebo no ano a ano, não vou nem dizer dia a dia, não é no ano a ano. E eu tive a sorte e a possibilidade de provar esse vinho enquanto eu estava trabalhando em restaurante. Então, era um vinho de clientes que levavam lá, e aí tinha, por conta do serviço e tudo mais, acabava provando essas coisas. Agora, no dia a dia, eu tenho, sabe, desde família, tem desde, sei lá, da época que eu morava com meus pais e tudo mais, tem essa história de ter vinho à mesa, sabe? Não é o vinho mais caro, não é o barolo que bebe todo dia, tem vinho. Vamos jantar? Tem um vinho. O vinho nunca foi a grande estrela na minha casa, sabe? Passou a ser depois que eu comecei a trabalhar com vinho, mas sempre tinha vinho à mesa. Meu pai bebia vinho, minha mãe bebia vinho, minha avó bebia vinho, ponto. É o lance da cultura, sabe? É a cultura do vinho. Simples assim. Você bebe vinho, ponto final. Então, você hoje, como sommelier profissional, igual você é, papapá, enfim, melhor sommelier do Brasil, eleito por duas vezes, etc e tal, hoje bebe vinho simples também, porque é isso aí, porque vinho é vinho. Vinho é vinho. Tem vinho para... Não é preconceito. Tem vinho para todo momento, né? Tem um Dom Melchor, por exemplo, não vou abrir o Dom Melchor aqui para beber, batendo papo numa live, né? Vou deixar o meu Dom Melchor 2015 envelhecer aí, já que o... Como é que chama aqui? O Yuri. Falando sobre o Dom Melchor. Então, o Dom Melchor, o meu 2015 está ali na década descansando, dá em 2025, que está chegando logo, logo. Vou pensar na hora de abrir, e aí vou pensar numa carne maravilhosa, fazer um T-bone na churrasqueira, aí o negócio vai ficar show. Aí sim, combina bem com o Dom Melchor. Não é aqui agora para bater um papinho.